Oi, eu sou a Bárbara Gutierrez e você confere a análise de Nier Automata, feita pelo Vitor Ferreira. A Square Enix lançou uma sequência de Nier. Isso, por si só, é quase inacreditável. Embora seja considerado um clássico cult com uma base de fãs dedicada, o jogo original para Playstation 3 e Xbox 360 nunca foi um sucesso ao ponto de se pensar em uma sequência. Isso sem contar que a narrativa do primeiro Nier era bem resumida e sem muitas pontas soltas. Ainda assim, a publisher japonesa decidiu investir na ideia, juntando os pensamentos meio doidos de Okotaro, que é responsável por Nier e a série Drakengard, com o estúdio da Platinum Games, que é de Bayonetta e Metal Gear Rising Revengeance. E no final das contas, a combinação acabou funcionando super bem, tanto para PC quanto para Playstation 4. Enquanto Nier foi elogiado pela sua narrativa, a jogabilidade nunca foi vista como um dos pontos fortes, embora ainda seja um passo à frente de Drakengard. Agora, graças ao talento dos desenvolvedores da Platinum, as mecânicas de combate funcionam muito bem e conseguem misturar elementos de RPGs de ação em um mundo aberto, junto à plataforma em 2D e até mesmo jogos de nave. Tudo isso com uma perfeita sincronia e naturalidade. O que só dá mais espaço para a Yoko Taro fazer o que sabe de melhor. Histórias bizarras e bem curiosas. Nier Automata acontece milhares de anos no futuro, retratando uma guerra aparentemente sem fim, entre robôs feitos por alienígenas e androids criados por humanos. Pois é, existe mesmo uma diferença. Ou será que não? No início, o game é centrado nas unidades 2B e 9S, dois androids que são enviados para a Terra como parte de uma missão de reconhecimento, e que no fim acabam se envolvendo em confronto direto com a rede de máquinas inimigas. Mas como sempre, nos trabalhos de Taro, a narrativa se torna bem mais complexa do que aparenta quando o jogador vai explorando o jogo. É difícil falar nos pontos fortes e reviravoltas da trama, sem estragar a experiência. Mas pouco a pouco, todos os elementos apresentados no jogo vão sendo desconstruídos, da evolução do relacionamento entre a free A2B e o energético 9S, até o conflito e a própria natureza das duas facções. Cada novo grande final da história mostra uma nova faceta no mundo de Nier Automata. Seja para apresentar novos personagens jogáveis, conceitos de gameplay diferentes, ou mesmo novas cenas, ou cenas vistas por outro ângulo, que recontextualizam tudo o que você tinha visto antes. Até mesmo as missões paralelas, que em geral não passam da estrutura básica de vá para esse lugar e mate os monstros, ou então vá para esse lugar e encontre essa coisa, ainda funcionam por apresentar histórias interessantes e recompensas úteis. Mesmo uma coisa simples, como as melhorias para as armas, trazem um aspecto interessante quando contam as histórias por trás delas, e é exatamente o que acontece desde o primeiro Draken Guard, e para ser justa, ainda traz um incentivo a mais para buscar esses upgrades. Também é importante a gente notar que, com exceção de alguns personagens e referências especiais, a narrativa não precisa de um entendimento muito grande do primeiro Nier, e pode ser jogado tranquilamente por novatos. Nier Automata é uma experiência curiosa, e mesmo com alguns bugs e problemas de taxa de quadros aqui e ali, ainda vale a pena para quem quiser um game um tanto quanto esotérico, mas ainda simples o suficiente para ser jogado por qualquer fã de jogos de ação em mundo aberto. Uau!